Olha só, uma operação integrada que recebeu o nome de choque de ordem foi desencadeada em Abricampo, em Matipó. Um trio foi detido e o material ilícito recolhido pelas forças de segurança. Tudo isso foi apreendido, né? Deixa eu chamar a Alessandra Garcia para repercutir essa operação choque de ordem, Alessandra. Ô Nico, essa operação, ela iniciou o mês de dezembro com um reforço no combate à criminalidade ali na região daquelas cidades de Matipó e também Abricampo. Dois homens foram presos durante a operação que foi realizada em conjunto entre as polícias civil e militar ali dessas cidades. Esses suspeitos, eles seriam alvos de investigação sobre vários crimes e no momento em que eles foram presos e apreendidos, eles estariam com drogas conforme as informações da polícia. Eles foram encaminhados para a delegacia da cidade de Matipó e os materiais também foram apreendidos. Nico, é contigo. Obrigado, Alessandra, pela informação.